Cinema, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas de fim de semana. Seja bem-vindo, o Próxima Parada está no ar. Para quem quer aproveitar o clima chuvoso e ter um fim de semana mais tranquilo, o tempo está perfeito, não é mesmo? Isso mesmo. O cinema está rechado de estresse para todos os gostos, como a animação Zootopia, o filme nacional O Mundo Cão e A Linguagem do Coração, um filme francês que já abre as atividades para o Festival do Rio. A animação da Disney Zootopia conta a história da Raposa Nick, que é acusada por um crime que não cometeu e foge. Já o nacional O Mundo Cão conta a história de um homem que busca a vingança. E para quem curte drama, o filme francês A Linguagem do Coração conta o caso de uma moça que nasceu cegue surda. E esse fim de semana está bom para quem curte uma vibe bem diferente. Exatamente! O Grupo Kodo traz a tradição oriental. E a Fundição Progresso recebe Chimahuts e Armandinho para a galera de Humanas. A Cidade das Artes recebe o espetáculo Dadan, um dos mais aclamados projetos do tradicional grupo percursivo Kodo, quinta, sexta e sábado, às 21h. Armandinho e Chimahuts prometem animar o público da Fundição no próximo sábado, dia 19, a partir das 22h. O YouTube está invadindo o teatro! Isso aí! E a youtuber Bianca Andrade estreia o espetáculo Boca Rosa Peça. Além disso, a pedida é a peça Se Vivêssemos em um Lugar Normal. A peça conta a história da vlogueira e garante muita diversão e altas gargalhadas no monólogo. Sábado às 17h e domingo às 16h no Teatro NET Rio. Já na peça Se Vivêssemos em um Lugar Normal, Orestes, o protagonista, tenta entender sua situação econômica e mudar o curso de sua própria sorte. No Teatro Zambisque, de sexta a domingo, às 20h. E quem disse que o museu só serve para a exposição? Isso mesmo! O CCBB recebe o evento Zeitgeist à festa, que promete agitar e colocar a galera para dançar. A festa será uma verdadeira imersão na cultura dos famosos clubes berlinenses. O CCBB Rio será invadido pelo Underground Tecno dos clubes de Berlim. Performances e projeções na madrugada do dia 19 de março. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar. É isso aí galera, aproveitem as dicas de fim de semana. Esse é o Próxima Parada e até a próxima! Próxima Parada e até a próxima!